Que grave é esse? Que treme tudo, é a Branca de Neves, tocando é um absurdo F-250, famosa Branca de Neves, a truca dona do sul, concorrência enlouquece Projeto inovador, coisa fora do normal, alto-falantes bluster, bate forte na moral Alto-falantes bluster, bate forte na moral Rocha treme tudo Sente só o corradão Sente o grave, meu irmão Sente o grave, meu irmão Sente o grave, meu irmão Isso sim que eu sou óbvio Quando luz estete só, tem ponta e sem qualidade Impossível de aturar, impossível de aturar, impossível de aturar Toca forte de verdade Direto, direto de Chapecó Estado, Santa Catarina Atração é a melhor E vem dominando a pista Direto de Chapecó Estado, Santa Catarina Atração é a melhor E vem dominando a pista Em terra de caminhão F-250 Também toca É a Branca de Neve Essa sim que apavora É a Branca de Neve Essa sim que apavora Isso sim que é São Paulo São Paulo São Paulo São Paulo É o DJ Rocha, tem mito de MC Douglas, MG Se bater de frente vai se arrepender Se bater de frente vai se arrepender Tira, tira, tira Tira Muita Marcha de São Paulo Muita Brasil Brasil Ouça Vive Esse é o que Fundo É Tem certo Tem certo Tem certo Tem certo É Tem certo Tem certo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.